Boa noite pessoal, boa noite pra você que como eu ainda está numa, né, quarentena, vou até tirar aqui a minha máscara, por que que eu vou tirar? Se bem que você não deve tirar nunca a máscara, né, você pode ser até multado em algumas cidades. Mas é que eu tô aqui no meu escritório e quando eu venho fazer alguma gravação é um câmera, só um assistente, mas ninguém, porque a gente tem que se adaptar de acordo com as necessidades do mundo. Bom, daqui a pouquinho eu vou ter a oportunidade de falar com o capitão de fragato, Luciano de Assis, e também da capitão-tenente Letícia Aurízio Matos. Da onde eles são? Olha que interessante. Eles são daquela estação da Antártida, que existe desde os anos 80. Eu me lembro, em 1984, tentei ir lá duas vezes, não consegui, porque quando tem muito frio, tudo impede, ninguém entra, ninguém sai, é uma loucura. E fica na Península Keller, lá na ilha Ray George, né, que na verdade é uma estação brasileira, né, são 16 militares da Marinha do Brasil que estão lá, e essa mulher, e vivem em total isolamento. Essa pessoa que desespera você ficar no lugar por meses, sei lá, anos, enfim, não importa, mas trabalhando nessa estação Antártida, né. Maravilha. Bom, lembrando a vocês que essa estação, para quem não sabe, custou o equivalente a 99 milhões de dólares, e eu me lembro que em 2012, estão vendo as imagens aí, teve um incêndio terrível, né, que foi uma tristeza para todos nós brasileiros, aliás, para o mundo inteiro, e perdemos também dois profissionais que, lamentavelmente, nos deixaram lá. Bom, eu estou aqui aguardando o contato, não dá para perceber que eu estou aqui no escritório, e eu vou conversar com eles ao vivo, para mim, né, para você já estar em casa gravado, mas eu quero saber o que eles estão sentindo nessa pandemia que todos nós, humanos, como eles, sentem. Só que eles estão lá, num frio funhainhento, combinado ou não? Vamos esperar um pouquinho? Enquanto isso, dá uma olhadinha só, o que é estação hoje? É maravilhoso. Música Opa, fechamos contato direto com essa dupla maravilhosa. Olha só, boa tarde, boa noite e um bom dia. Aliás, o capitão de fragato, Luciano de Assis. Luciano, tudo bem? Tudo bem, pô. Legal. E a capitão-tenente, Letícia Aurílio Matos, médica, né? Capitã. É capitão ou capitã? É capitão-tenente. É capitão-tenente. Então tá bom. Letícia, eu queria que você desse um resumo, o pessoal que tá em casa. Aonde vocês estão, não a parte onde vocês moram. Qual é a região do mundo que vocês se encontram. Quanto o pessoal de casa, os irmãos de casa vão entender o que eles estão sofrendo no bom sentido. Vamos lá, capitão. Nós estamos no continente Antártico. Aqui na Estação Antártica Comandante Ferraz. Fica aonde? Fica na Ilha Rei Jorge. Quer dizer, nós temos aqui o nosso globo. Você tá numa ponta, é isso? Exatamente. Eu fico pensando. Nós estamos em pleno inverno aqui em São Paulo, porque agora... Que dia é hoje, gente? Dia 20 de... O que que é? De agosto. Estamos em julho aqui, cara. Você também tá em julho. Dia 6 de julho. 6 de julho. Então, pra quem tá em casa agora, deve ser dia 12, 15, 18, não importa. Mas no dia que eu gravei dia 6 de julho, a temperatura em São Paulo era inverno. Agora, bateu aí 12, 14 graus, né? Agora, quer saber só como é que tá lá? Como é que tá o verão aí? Então, nós estamos em um período de inverno. Aqui, o nosso inverno é menos 11. Menos 11? Aí, eu pergunto pro Capitão de Fragata. Capitão, desculpe a brincadeira. Eu perco a amizade, mas não perco a piada. Se você está menos 11, no meio da neve, dá vontade de fazer pipi, eu não ia me achar. Eu também não ia me achar, não, pô. Pensa aí, pô. Vai sumir tudo. É muito frio, né? Bom, brincadeira. Um frio desse, vai sumir tudo. Agora, brincadeiras à parte, desculpa, Capitão, né? Mas olha, dá um resumo pra gente, então. Ô, Luciano, como é que essa base começou? Como é que foi o começo nos anos 80? A Marinha, ela tinha que encontrar um local pra efetivamente colocar uma estação atástica. Então, a gente escolheu, a Marinha escolheu um local que tinha recursos hídricos, digamos assim, então eu tenho dois lagos aqui, o Lago Norte e o Lago Sul. Esse local foi uma estação baleeira inglesa. Então, tinha como sobreviver aqui, entendeu? Tinha infraestrutura, digamos assim, tinha recursos pra que eu pudesse montar uma estação aqui. Então, o início foi exatamente esse. Então, eu tenho como alimentar, digamos assim, a parte, a água, entendeu? Porque é o mínimo necessário pra conseguir sobreviver numa estação dessa. Já tinha uma perspectiva, tinha uma estação baleeira antiga inglesa. Isso proporcionou o quê? Que a gente escolhesse essa área. Só pra gente entender, você sai de São Paulo, vamos imaginar que saímos de São Paulo. Eu vou de São Paulo até onde? Até o Chile? Não, vou até onde? Não sei. Onde é que eu vou? Então, a gente sai de São Paulo, para em Pelotas. Pelotas. Pelotas, eu pego toda a andaina antártica necessária. Eu preciso ter uma andaina específica. O que que é a andaina? Fornecida pela... O que que é a andaina? Andaina? Andaina é as roupas, as vestimentas que o senhor vai precisar fazer aqui. Então, desculpa ter falado a andaina, então. Você vai parar em Pelotas, pegar as vestimentas necessárias para você sobreviver aqui, vai parar, depois o navio, a aeronave vai voar de novo, vai parar em Punta Arenas, no Chile. Boa. Vai fazer um outro reabastecimento e tudo mais, uma parada, vai verificar as condições meteorológicas para conseguir efetivamente cruzar o estreito de Drake e chegar aqui na estação Antártica. Do Chile até aí tem quanto tempo? Ah, do Chile até aqui são mais ou menos quatro horas de voo. Ah, não é muito. Vocês são em quantos aí hoje, atualmente, são só em quantos? Hoje nós somos 16. 16. Então, são 16... Cada um atua numa área, é isso? Sim, sim, cada um atua numa área. Então, você tem a parte de elétrica, mecânica, médica, que é a nossa doutora aqui. Doutora é médica. É enfermeiro. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, não, para você com todo respeito. Qual é o tipo de problema que o organismo sente com esse excesso de frio? Se bem que vocês ficam grande parte na parte interna ou na parte externa. E que tipo de reação? Se eu pegar uma gripe, se eu pegar qualquer tipo de problema, como é que... O que mais os micróbios gostam do nosso organismo no frio? Se é que tem alguma coisa, né? Então, quando a gente chega aqui, né? A gente tem antes uma palestra para poder ver quais são as condições, as variáveis da Antártica. Uma coisa muito importante é a hipotermia. E tem que se proteger realmente do frio, porque é uma condição que pode levar a um risco. E também quanto também a desidratação e a queimadura por conta do frio, né? Queimadura é que eu digo assim, ressecamento de mucosas, pode queimar o globo ocular, pode queimar também os lábios. Essa é uma condição realmente, o frio resseca. E também, por conta do frio, a gente bebe menos água. Só que a gente precisa de muita água para poder o organismo trabalhar. Então, a desidratação também é uma condição importante. A gente tem sempre essas condições. Aí, quando chega aqui, a gente tem que se proteger quanto a isso. Aí, qual é esse negócio de vírus, né? A condição não é estéreo. Todo lugar tem vírus, bactérias. A gente também tem vírus e bactérias. Qual o problema? A gente está aqui há muito tempo, só os 16. Quando chega em novembro, que tem a rendição, chega o outro grupo base, e aí a gente tem contato com os vírus que eles trazem. Aí tem essa condição realmente de ficar resfriado, de ter alguma alteração. Mas a gente já tem também essa estimativa. Então, assim, vamos nos proteger. Como é que a gente vai se proteger? Ficando um pouquinho mais distante um do outro. Essas condições da pandemia que a gente vê no corona, a gente já faz aqui quando um grupo recebe o outro. Tá, mas o vírus... Esse coronavírus, ele no frio, ele tem maior procedimento? Ele gosta mais do frio ou mais do calor? Só por curiosidade. Porque imagina que vocês vão receber aí 16 ou 20 novos brasileiros, que, claro que vão fazer um teste antivírus, e todos vão estar, graças a Deus, negativados. Mas vamos imaginar que aconteça alguma coisa. O vírus aí no frio, ele vai se dar melhor ou vai morrer? Então, assim, com relação ao corona, a gente pôde ver até o momento, tá? Que o corona, ele tem mais propensão a ter maior infectividade, transmissibilidade no inverno. Nossa. Foi o que aconteceu na Europa, né? O inverno europeu foi o que aconteceu na Espanha, na Itália, foi onde ele conseguiu ter maior infectividade e também transmissibilidade. Então, assim, a gente já tem um pouquinho mais de zelo quanto a isso. A gente sabe que ele gosta mais realmente do frio, ele tem essa propensão do frio. Mas ele é um vírus que não tem muito critério, porque ele veio para a região tropical e também conseguiu fazer a disseminação aqui no Brasil, no continente, no hemisfério sul. Então, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Não tá nem aí. Ele pega e, enfim, é lamentável isso, mas que bom que vocês estão somente em 16 pessoas e aqui no Brasil a gente tem que estar, tem tanta aglomeração ilegal, tantas coisas que eu tenho visto aí, que eu fico muito triste. Mas mudando um pouquinho de assunto, deixando o vírus aí morrendo, que a gente quer que ele vá para a PQP lá em cima, né? Enfim, eu queria que vocês contassem para a gente como é que é o dia a dia de vocês, que horas vocês acordam? Vamos começar agora com você aí, Luciano. Que horas você acorda e como é que é o teu dia? Depois ela conta o dela aí. Vou resumir só o que acontece com a maioria da galera aqui. Eu dou liberdade para o pessoal poder trabalhar à vontade, entendeu? Então, eu não tenho uma rotina específica. Ah, você tem que trabalhar, tem um horário X para acordar, horário X para dormir, não. Eu tento chegar e deixar à vontade, porque eu acho que essa é a melhor forma de trabalho. A gente trabalha aqui por demanda, por necessidade. Então, cada um vai dando a sua, digamos assim, a gente diz na marinha, só a voga, o seu ritmo de trabalho. Mas, no geral, o pessoal chega assim, acorda oito horas da manhã, dali a gente tem um café oito e meia, o pessoal já começa a rotina dele de área, de trabalho e tudo mais, que a gente tem uma obrigação de manter a estação funcionando. Mas trabalho interno ou externo? Os dois. Quando eu falo trabalho, é trabalho os dois. Existem trabalhos que envolvem a parte externa, existem trabalhos internos. O pessoal trabalha com gerador, por exemplo, para trabalhar na parte interna. Eu tenho que olhar o parque de tanques aqui, o tanque de combustível, é a área externa. Então, isso envolve tanto a parte interna quanto a parte externa. Que horas que fica escuro? Fica a noite aí. Que horas que acontece? Ah, escuro? Ó, hoje está escurecendo aqui por volta das quatro e meia, cinco horas da tarde. Puta que horror. E está amanhecendo por volta das nove e meia da manhã. Nossa. Já teve pior. No solstício de inverno, a gente estava, deixa eu ver, se não me engano, a gente estava, tipo assim, amanhecendo por volta das dez e cinco, foi o horário que eu marquei, e anoitecendo por volta das dezesseis horas. Agora vem aqui, uma curiosidade, uma brincadeira, porque eu tenho um pouco de claustrofobia, não sei se eu ia conseguir viver todo esse tempo aí, eu bato palma para vocês, porque, gente, ficar isolado e não pode ir embora, pelo amor de Deus, eu fico, minha cabeça pira, mas tudo bem. Agora é o seguinte, quando chega a partir das cinco da tarde, vocês têm televisão, rádio, vocês ficam conversando, doutora, conta para a gente aqui, o lado um pouco mais feminino, né, que eu acho mais interessante, que as mulheres são mais sensíveis que os homens, nós somos mais porradaria. A mulher, ah, eu queria tanto ouvir uma música, eu queria tanto, não sei. Como é que é isso aí? Conta para a gente. Televisão não tem, né? Não tem, sim. Tem! Nós temos televisão, dá para ver os canais, dá para ver filme, dá para escutar música, se comunicar com a família, e dá para também fazer atividade física. Nós temos aqui uma academia, também para atividade física. É, assim, essas condições, porque, assim, é um preparo, né, Otávio? A gente se prepara para cá dois anos antes de vir. A gente sabe as condições que nós vamos encontrar aqui com relação ao isolamento. Então, a gente começa a se organizar, a se organizar para isso nos gerar um estresse, realmente, que não dê para a gente se controlar. Então, a gente tem essas condições. O que o chefe falou, a gente tem que ter o nosso trabalho, mas a gente também tem condições de falar com a família, de se comunicar com os amigos, de ver televisão. A gente consegue se juntar para ver filme, fazer algumas brincadeiras. Vocês são casados, solteiros, não? Você é casada? Não, eu tenho pessoas, eu sou noiva. Noiva? O seu marido está onde? O seu noivo? O seu noivo, né? Está no Brasil? Está lá no Rio de Janeiro. Ah, está no Rio de Janeiro. Está no Rio de Janeiro. Ok. Está no Rio de Janeiro. Você não vê ele há quanto tempo? Ah, desde quando eu embarquei aqui, novembro, né, 2019. Por isso que o casamento vai demorar muito tempo. E você, Luciano, está solteiro ou casado? Estou noivo. Está noivo também? Então, vocês vão ter casamento eterno, hein? Mas vou te falar. Não, é bom disso porque o coração deles fica frio só no tempo. Quando eles encontram os amores, a vida de vocês, aí a vida fica mais fácil. É isso que acontece, não é verdade? Agora, me conta uma outra coisa aqui. Doutora, já teve algum acidente que você teve que fazer alguma operação, alguma cirurgia de emergência? E quando acontece uma coisa muito ruim, você tem que mandar um avião vir buscar em uma emergência? Como é que funciona esse lado aí que eu queria saber? É todo um planejamento de ação que nós temos aqui, né? Nosso preparo começa lá no Rio de Janeiro. Nós temos cursos para poder fazer, temos também treinamento. Aconteceu, sim, foi até um trauma, foi uma queda, uma altura de mais ou menos uns 4 metros, numa greta, e a gente teve que fazer a evacuação. A gente estabiliza, primeiro assim, a gente estabiliza o paciente. Desculpa, eu não entendi. Ele caiu da onde? Só para entender, ele caiu da onde? Ela. Ela, perdão, ela caiu no buraco? A neve engana muito, né? Assim, você acha que tem condições de caminhar e quando você vê a neve dá uma... A neve realmente não conseguiu sustentar. E o que que ela quebrou? Ela quebrou alguma coisa? O que que aconteceu? Ela não quebrou nada. Ela teve um corte na cabeça, mas ficou núcida o tempo todo, em condições estáveis, só que a gente teve que fazer sutura, suturar, estabilizar. Daí a gente pede auxílio, a gente pede para fazer a evacuação aerométrica, porque a gente faz contato com o Frei, que é a estação chilena. Então, o Frei vem com o helicóptero, aí foi eu e o enfermeiro, a paciente, a gente fez a remoção dela, evacuou, aí a gente para em Frei. De Frei, ela é levada para a Punta Arenas também, foi também com o médico da Marinha, pelo C-130. Ah, entendi. Então, tudo é muito seguro, né? É isso, né? Na verdade, vocês têm total segurança, né? Ok, agora... Tem um planejamento. Tá, agora, Luciano, de tudo que você viveu desde novembro, sei lá quanto tempo você está vivendo, qual foi o momento mais triste que você sentiu? Solidão, excesso de trabalho, carência, enfim, dá um resumo para a gente, qual foi o momento triste? E se, por acaso, entre vocês, existe algum psicólogo, alguém que possa conversar, ou se a amizade os aproxima mais? Você sempre tem alguns momentos tristes. O momento mais triste, assim, é meio difícil. A saudade da família é grande. Boa. Você está em um local distante, você tem comunicação? Tem, tem comunicação, dá para fazer chamada de vídeo, coisas do tipo. Eu diria que eu não tenho um momento, assim, ah, tem um momento mais triste. Existem momentos tristes. Você está, assim, ah, você acabou o trabalho diário, está cansado. Você deita no seu camarote sem saudade da família, mesmo conversando no telefone. Então, isso dá uma, é, isso é um momento, eu diria, esse é um momento triste, né? E você, doutora, como é que foi o seu momento mais triste aí desses tempos todos? Então, assim, eu não vou dizer que é triste, não é uma tristeza, né? Você acaba ficando, é, aquela baixa de humor, né? Você fica com saudade, mas não é tristeza, porque você está acostumado a fazer missão. E, assim, eu tenho uma irmã gêmea. Então, no meu aniversário, sempre passo junto. E esse aniversário, eu não passei junto com ela. Agora, deixa eu te fazer agora, fazer mais uma pergunta para vocês, o seguinte. Eu falei sobre psicólogo aí, mas nunca, ninguém teve um problema de mental, tipo, de tristeza, quero ir embora, não aguento mais. Teve alguma coisa, Luciana? Você sentiu isso aí, algum dos seus rapazes que trabalham aí, não? Não, eu vou dizer para você, é que não o senti, não, entendeu? Como a própria Letícia falou, a gente é selecionado, depois fica um ano praticamente juntos. Então, isso ajuda no entrosamento, ajuda a conhecer a cada militar que está aqui trabalhando, a cada pessoa que trabalha aqui. E isso colabora muito. Então, eu não tive nenhum problema disso, graças a Deus. Existe, doutor, alguma chance de, de repente, vamos imaginar, Otávio Mesquita vai para aí, ok? Vou fazer uma reportagem aí, aliás, estou pensando se eu vou um dia ter essa capacidade psicológica de ir para aí. Mas, enfim. Aí, alguém, pode acontecer que se você sai, anda um quilômetro, aí vem uma neve, vem uma chuva, vem não sei o quê, e você se perde. Existe essa chance de você se perder, ou você morrer duro, ou não? Conta para mim. É uma chance muito pequena, muito pequena. Porque aqui, o que preza realmente é segurança. Então, assim, quando alguém vai para a área externa, qualquer momento, qualquer horário, o chefe, ele é avisado e ele verifica as condições do tempo. Se ele ver que tem condições, tudo bem. E sempre com rádio. Você sempre vai estar com rádio, mesmo que consiga, vai estar com rádio e vai conseguir acionar ou pedir ajuda. Se verificar que a senhora daqui a duas horas vai mudar o tempo, não tem condições de ir, não vai. Ah, entendi. Mas você, por acaso, tiver um problema... Porque, às vezes, o tempo, assim, ele muda, é difícil acontecer, mas pode acontecer. E aí, qual é a reação? Vamos imaginar. Vamos imaginar que estamos nós três aqui, a um quilômetro e meio, andando. Ok. Aí, de repente, deu um problema no tempo, que não apareceu, começou uma chuva, não sei o quê e tal. O que a gente tem que fazer? Então, o que a gente tem que fazer realmente é ficar junto, porque a gente tem que promover calor, né? Porque a hipotermia, ela é uma condição de risco. A gente vai, como a gente sempre anda com rádio, a gente vai, aciona o socorro, pede socorro pra estação, a estação, ó, tô em tal lugar, tô em Punta Plaza, que é aqui próximo, tô em Punta Plaza. Ó, estamos aí pra poder fazer o... estamos chegando até aí pra poder fazer esse resgate. Daí, assim, qualquer lugar que qualquer pessoa vá, a pessoa tem que informar onde está indo, quantas pessoas vão se deslocar, qual é o tempo de demanda que ela vai retornar. O chefe vai ter que ter todas essas informações, porque, assim, qualquer coisa que der, 20 minutinhos atrasou, o chefe já entra em contato. Você tá onde? Tá precisando de quê? Essa é a condição de segurança. Olha, o papo tá muito bom, mas agora eu tô curioso em conhecer um pouco esse espaço de vocês. Você tá usando um computador ou uma câmera de mão? Ou um telefone celular? Tô usando celular. Ah, então... Então, vamos levantar aí, pessoal. Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Mostra tudo aí. Consegue mostrar? Não? Desculpa aí. A gente tá saindo do roteiro aqui, total. Mas vamos lá. Deixa eu ver o que que é aí. Pega a câmera aí, vai... Vira ela de frente aí, vai falando. Ok, vai mostrar. Olha que legal. Então, essa daqui é a nossa sala de reuniões. Perfeito. Onde nós estamos fazendo a entrevista. Tá ok. Vai, pode ir andando. Essa daqui é o nosso slogan. Vai andando. Nosso grupo. Eu vou mostrar aquela partezinha que a gente tem com mais condições de se desestressar, ficar mais tranquilo. Olha. E eu li todo um... Ah, que lindo. Que é a arte da academia. Olha, que legal. Que academia boa. Parabéns aí, viu? Essa daqui é a nossa academia. E a vista. Faz nosso visual aqui. Que maravilha. Olha essa vista, gente. Eu vou pra aí agora fazer academia. Essa partezinha aqui que tem neve. Tá vendo aqui? Aqui é o outro módulo. Ah, tá. Que é o módulo leste. Tá. Onde fica a cozinha, a sessão de saúde. Ali, aqui, é o mar. Ah, o marzão ali. Meus amigos, há mais ou menos 10, 12 anos eu tentei vender o meu carro e quase fui assaltado. Porque naquela época não tinha segurança na compra e na venda do seu carro. Fábio, meu sócio, amigo, nós somos aqui da Carflix. Resumindo, por que que nós hoje somos ponto de referência em segurança pra vender e comprar um carro? Segurança é tudo quando você tá comprando um carro usado. Por quê? Muitas vezes você não sabe exatamente o que tem naquele carro, o que é aquele carro, né? Por exemplo, Otávio, quando você vai comprar um carro, será que você consegue, olhando o carro, saber que ele foi batido? De jeito nenhum. Então, como é que começa o nosso processo? Com uma vistoria com mais de 300 itens, em que a gente olha esse carro a fundo, Otávio, a gente vê tudo nele. Você vê o carro somente pra nossa plataforma digital, se ele for perfeito. Exato. A gente só aprova o carro que passa nessa nossa vistoria. E muito importante, depois que ele passar na nossa vistoria, ele passa a contar com um ano de garantia. O que você sempre fala, com muita propriedade. Fábio, parabéns, é uma honra. Obrigado, viu, Otávio. Um prazer ter teu sócio. Da Carfrix, que eu repito, é ponto de referência em segurança, na venda e na compra de carros. Olha, entra no nosso site, você vai ficar surpreso com a qualidade dos carros. Carfrix.com.br É isso aí. Nossa, como é grande aí, gente. Olha. Esse aqui é o nosso cozinheiro, gente. Tá batendo aqui, ó. Olha, meu amigo. Tudo bem aí, não? Como é que você tá? Beleza? É o Alas. Esse aqui é o nosso camarote, eu vou adentrar aqui. Ah, você entrou num camarote, esse aí é seu. Não, esse aqui eu deixei pra vocês verem. Ah, e quando eu for aí, eu vou dormir aí? Fechado. Sim, vai dormir aqui. Olha só. Esse aqui é o mini escritório que tem dentro do camarote. E esse telefone aí, consigo ligar pra todo lugar no mundo? Consegue. Poxa. Consegue sim. Ai, que legal. Essa daqui, ó, já que eu passei por aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Sala de vídeo. Nossa. Também é um local que a gente também confraterniza. Olha, que legal. E você tem acesso às emissoras online ou elas são gravadas? Não, online. Online, né? Não, eu pergunto porque às vezes eu não sei se tem algum problema aí, mas enfim. Então, eu tô descendo aqui, a gente tava no módulo oeste. Tá. A minha casinha aqui, a sessão de saúde, que eu adoro. Olha. Eu vou até mostrar um pouquinho pra vocês. Vamos ver. Como é que é a minha enfermaria, tá? Tá. É, eu vou mostrar rapidinho, porque assim, eu adoro ela. Olha, nossa. Ela tem todos os componentes. Demais, hein? Essa daqui é a minha enfermaria. Tá. Esse é o setor de estabilização da enfermaria. Muito legal, viu? Aqui são os medicamentos de pronto uso que a gente tem. Tá. Aqui é o setor de atendimento médico e odontológico. Olha, odontológico também eu não sabia. Aí aqui, ó, nossa paisagem. Nossa. Eu falo que é um quadro móvel. Eu chamo de quadro móvel, que cada dia é uma paisagem diferente, né? Muito legal isso. Muito legal. Aqui é a nossa sala de jantar, ó. Entendi. E a comida vem sempre? Como é que é a história? Porque a comida tem que... Já fica aí por seis meses, é isso? Não, a gente faz a comida todos os dias. Não é o que eu digo, mas a comida... Acho que a comida... Os gêneros vêm. Ah, tá. Eles vêm logo no início, em novembro, né? Que são gêneros que não são perecíveis, eles vêm. A estimativa é de um ano. A gente pede, assim, comida como se fosse um ano e meio de missão. Entendi. Aí a gente faz acondicionamento dos gêneros. E o que vem mais no verão, que vem com mais, né? Assim, vem sempre a cada 20 dias, 30 dias, é os gêneros perecíveis, né? Muito legal. Parabéns. Vamos pra minha cozinha? Vamos pra cozinha, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Olha que cozinha linda. Eu cozerro, não tá. Ele desceu. Ele desceu e não ficou aqui, não. Tá linda a cozinha aí, querida. Parabéns, viu? Olha, tô impressionado com a limpeza, com a qualidade. Parece, assim, um paraíso. Parabéns aí, viu? É a saída já? Nossa! É, daqui a saída. Que lindo lugar, gente. Menos 14 graus, é isso? É, menos 11, como as pessoas não devem ter de menos 14, né? Porque tá um ventinho, de leve. Nossa, que coisa maluca. Mas é muito lindo. Eu fico pensando quantas vezes você fica orando aí, né? Não sei se você é religiosa, católica, agnóstica, não importa. Mas é maravilhoso. É muito lindo. Muito lindo aí, né? Eu contemplo realmente a natureza. Parabéns aí, viu? Olha, sem palavras, parabéns ao governo, né? Os governos, eu não sei quantos governos participaram desse projeto, mas é um projeto grande, né? Bom, meus amigos, vocês viram só, né? As imagens maravilhosas desse lugar que, eu repito, nós estamos a... Quantos quilômetros nós estamos de vocês aí? Da minha cidade é 8.850 quilômetros. Nossa, é muito grande. 4.850 quilômetros. Quem sabe um dia a gente se encontra aí, com certeza. E eu quero primeiro parabenizar, então, para quem chegou em casa agora, ligou a televisão, eu estou com o capitão de fragata, o Luciano de Assis Luiz, que é o chefe da estação, e o capitão tenente, a Letícia Aurílio Matos, que é médica. E eu queria demais parabenizar a você, Letícia. Se quiser mandar um abraço para alguém aqui, aproveita a oportunidade e manda um beijo para quem você quiser. Ah, vou mandar um beijo para a minha família inteira, minha família é o Lílio Matos, manda um beijo para a minha cidade, que eu adoro muito, e um especial para o meu sobrinho, Gabriel. É, Gabriel. Ele tem 9 anos, vai ter 10 anos agora, um especial para ele, tudo de bom, meu filho, tudo tranquilo. E para você, Luciano, manda um recado aí também, se você quiser. Queria mandar um recado para a minha família, mandar um beijo, um abraço, entendeu? Que a distância é grande, mas a missão é importante, é valorosa, e vai dar tudo certo, e daqui a pouco eu estou em casa já. Então, um grande beijo para a minha família. E queria aproveitar a oportunidade também para já comemorar ali, amanhã, a Marinha do Brasil comemora 40 anos da entrada das mulheres na Marinha. Ah, eu não sabia. Então, já para a Letícia, entendeu? Por isso, e todas as militares da Marinha. Olha, tem uma curiosidade aqui para vocês dois, cada um tem um jeito de falar. Começando com a nossa doutora, afinal de contas, por que o Brasil montou a estação aí? E o que vocês fazem exatamente que vem nos ajudar muito? Dá um resumo aí, doutora, depois você também fala. O programa Antártico é para apoiar as pesquisas que são realizadas aqui na Antártica. É para isso que um pedacinho do Brasil está aqui, para apoiar essas pesquisas que acontecem aqui na Antártica. Isso é bom pelo Tratado Antártico, que nos dá o poder de voto, veto e voz no Tratado Antártico. Essa é uma condição geopolítica muito importante para o nosso Brasil. Quantos países estão aí, que são donos desse território? 24 países. 24 países. Que são no Tratado Antártico. Ok. Doutor, vamos lá. Doutor, não, capitão, né? Doutora e capitão. É capitão. Então, resuma aí, o que você comanda os 16, fazendo tudo aí, né? Então, como a Letícia mesmo falou, o nosso foco aqui é trabalhar com as pesquisas. Então, o grande objetivo aqui é manter a estação e ajudar a colaborar com as pesquisas no Brasil. De forma que o Brasil esteja representado aqui na Estação Antártica. Então, o grande foco aqui são as pesquisas. Os pesquisadores são o nosso foco. As pesquisas aqui são importantes. Queridos, obrigado por tudo, pelo carinho, pela atenção. Você que está em casa agora, foi uma entrevista muito legal e, repito, quem chegou em casa agora e ligou a televisão, estamos falando com dois profissionais, dois capitões, capitães, capitães, né? O Luciano e a Letícia, na Antártida. Menos 15 graus e a gente aqui com 15. Vocês, menos 15, tá bom? Beijo, obrigado por tudo aí, gente. Um beijo pra vocês, viu? Obrigado, hein? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri